Se é pra chorar, a gente chora, reta coração Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo, escondendo lágrimas Ah, na-na-na-na-na, choro na dispensa, no chuveiro quente Filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor e esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor e esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela É a Rana Me choro na dispensa, no chuveiro quente Filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor e esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor e esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela La, ra, 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 ra A CIDADE NO BRASIL